Esse é o meu som, do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Esse é o meu som, do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Eu abro a porta Eu abro a porta e deixo ele entrar Deixe ele entrar Deixe ele te visitar Deixe ele te curar Deixe ele te transformar O leão rugiu O leão rugiu O leão rugiu O leão, o leão Diga Que ruge ao leão E que a terra externeça Diante da majestade De Jesus Vamos, casas! Que ruge ao leão E que a terra externeça Diante da majestade De Jesus Diga que ruge Que ruge ao leão E que a terra externeça Diante da majestade De Jesus Que ruge ao leão E que a terra externeça Diante da majestade Destaque de Jesus E que a terra externeça O leão E que a terra externeça E que a terra externeça A CIDADE NO BRASIL